Olá amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, vamos continuar o nosso curso de jQuery Mobile e na aula de hoje nós começaremos a entender um pouco sobre as listas dentro do framework. É uma aula bem bacana que você vai aprender um conteúdo bem rico para a criação das suas aplicações. Só que antes de iniciar a aula eu peço para você que ainda não se inscreveu no nosso canal que se inscreva para poder estar recebendo o nosso conteúdo atualizado todas as terças-feiras às 5 horas da tarde. E também para você que gostar do nosso vídeo, lembra de curtir, compartilhar com seus amigos, nos ajudar na divulgação porque isso ajuda a alavancar a nossa audiência, aumentar também o número de aulas por semana, o número de cursos. E lembrando que nós temos o nosso fórum, .com.desenvolvimento.net.forum lá onde você pode opinar, buscar sugestões e participar da criação dessa comunidade, tá? Então, chega de enrolação, depois da vinheta de abertura você já fica com a aula de hoje. Bom gente, então, hoje nós iremos estudar um módulo de componentes do framework destinado aí a formação de listas, tá? Veremos a estilização aplicada pelo framework nos diferentes tipos de listas HTML que existem, né? E aprenderemos também como estilizar o conteúdo dos itens dessas listas, ok? Estudaremos, então, a construção aí das listas ordenadas, não ordenadas e aninhadas, tá? E com isso vamos aprender aí a construir listas com separadores, com thumbnails ou com ícones também, tá? O uso desse elemento dentro de uma construção HTML é destinado geralmente aí para apresentar dados, mostrar resultados, construir elementos de navegação, né? Relacionar uma entrada de dados ou, de maneira geral, listar apenas itens que guardem uma relação entre si, né? Tal como o link, uma lista de imagem, uma lista de livros, uma lista de cursos e assim por diante, tá? O uso das listas é bem variado e bem usado em sites e também em aplicações mobiles, ok? As listas podem ser apresentadas de muitas maneiras, né? Mas, particularmente, são indicadas para dispositivos móveis porque suas dimensões são bem reduzidas, né? Assim, trazendo uma apresentação do conteúdo de uma forma linear, né? E foi por esse motivo que as listas são uma poderosa opção na marcação de conteúdo dentro do JQuery Mobile, tá? Por causa dessa razão, o framework prevê uma grande quantidade de widgets e possibilidades de estilização das listas ordenadas e não ordenadas, né? Procurando aí contemplar todas as formas de apresentações delas. Convém a gente entender que a estilização nativa do framework é somente para as listas ordenadas OL, tá? E listas não ordenadas OL, ok? Não há uma estilização nativa para a lista de definição, aquela lista DL. Então, vamos estudar um pouco na prática como que funciona, né? Começando, então, com uma lista não ordenada, tá? Então, dentro da minha div com DataRoleContainer, vamos criar uma lista não ordenada aqui, tá? Então, nós começamos com um L e dentro desse L nós colocamos nossas LIs, tá? No caso, vamos colocar 5 LIs, tá? Então, vezes 5, ok? Dentro dessas LIs, vamos colocar alguns cursos, né? Por exemplo, se eu só fizer isso, salvar e atualizar, Eu vou ter aqui a minha lista, né? Colocando aqui jQuery, HTML5, CSS3, PHP e Java, né? Mas se eu quiser que o framework estilize, né? Deixe da forma estilizada essa minha lista, Existe um atributo DataRole com valor ListView, né? Que quando a gente aplica ao elemento L ou ao elemento OL, né? Que é a lista ordenada, ele vai retirar os bullets da minha lista e padronizar as margens e o pad, né? Acrescentando aí também uma linha de separação. Vamos ver isso na prática, então, né? Vamos colocar o atributo DataRole com o valor ListView. Se eu, feito isso, salvei, atualizei, aí, perceba que agora eu tenho uma lista aqui com um separador entre os itens e sem o bullet, né? Se essa lista fosse uma lista não ordenada, vamos acrescentar uma lista aqui embaixo ordenada, né? Então, em vez de OL, é OL, né? Os LIs se mantêm da mesma forma. Só que o que vai ser a diferença? Quando eu atualizar, ele é marcado com 1, 2, 3, 4, 5, né? Porque a ordenada precisa marcar ali a ordem que está acontecendo esses eventos. Só que perceba o seguinte, né? Na maioria dos casos em que a gente for usar, ele vai ter apenas uma lista, né? Na área de conteúdo da página. Mas, por exemplo, nesse caso eu precisei colocar duas listas, né? Perceba o que aconteceu. O meu último item aqui, Java, ele praticamente grudou no item jQuery, né? Para inserir duas ou mais listas na página, nós temos que usar mais um par atributo valor, né? Que é o datainset, né? Com o valor igual a true, tá? Quando a gente acrescenta isso, vocês vão ver que as nossas listas vão ficar separadas, tá? A lista de cima não vai ficar grudada na lista de baixo. Ok? Então vamos adicionar nas nossas duas listas esse atributo. Que é o datainset com o valor true. Ok? Copiei. Colei na minha lista de baixo. A hora que eu salvar agora e atualizar a minha aplicação, perceba que eu tenho agora minhas listas com uma margem tanto de topo quanto a esquerda e a direita e bem separada, né? Agora eu consigo identificar qual que é a minha lista ordenada e qual que é a minha lista não ordenada, né? Se eu quiser colocar um data tem também, eu posso data tem e aí coloco a paleta de cor. Lembra-se que as paletas nós vamos aprender mais pra frente, mas por enquanto nós temos a A e a B. Vamos colocar a segunda com a paleta B de cores, né? Então eu salvar e atualizar. Perceba que ele usa a cor preta e as letras brancas, né? Que é natural da nossa paleta B do jQuery Mobile. Ok? Em alguns casos, gente, quando, por exemplo, a lista possui uma grande quantidade de itens ou quando pretendemos facilitar a busca por um item da lista, torna-se interessante a gente agrupar conjuntos de itens da lista sobre um rótulo, né? O rótulo pode ser criado de duas maneiras, tá? Definindo um rótulo personalizado ou criando um rótulo automático, conforme nós vamos mostrar na aula de hoje, né? Os rótulos personalizados são aqueles definidos pelo desenvolvedor, tá? Escolhe-se um título, por exemplo, e agrupa-se os itens da lista sob esse título. Para que nós possamos ter esse efeito, o framework prevê aí o atributo DataRole com o seu valor ListDivider, tá? A ser atribuído a um item da lista cujo conteúdo é o texto de cada rótulo. Vamos considerar, então, separar, por exemplo, essa nossa lista como front-end e back-end. Vamos considerar nessa lista aqui o jQuery, HTML5, CSS3 vão pertencer ao front-end e PHP e Java vão pertencer ao back-end, tá? Então, só para a gente poder fazer essa listDivider, né? Então, o que nós vamos fazer? Logo aqui em cima do meu jQuery, eu vou adicionar mais uma li, tá? E vou colocar assim, ó, front-end, ok? Essa li, ela vai ter que receber aquele atributo que nós falamos, que é o DataRole com tipo ListDivider, né? Então, vamos adicionar aqui, ó, Data-Role com o valor ListDivider, ok? E no caso também, logo acima do meu PHP, nós também teremos esse divisor, né? Esse li com DataRoleListDivider, só que ao invés de front-end, será back-end, ok? Vamos salvar, atualizar a nossa aplicação e perceba que agora a gente tem o rótulo aqui em cima de front-end e o rótulo aqui embaixo de back-end, ok? E isso também nós podemos aplicar na nossa lista ordenada, tá? E também com o DataTMB, vamos ver como que irá ficar essa minha lista, tá joia? Vou salvar, atualizar, aí, perceba que ele fica até um pouco mais escuro, essa marcação do front-end e do back-end que nós fizemos aqui para separar as nossas listas, tá? Então, essa é a maneira personalizada. Agora, em alguns casos, é interessante nós criarmos rótulos para agrupar os itens em ordem alfabética, por exemplo, né? Nesses casos, os rótulos são criados automaticamente pelo framework e o texto de cada rótulo é uma letra do alfabeto em ordem crescente, né? Para obter esse efeito, o framework prevê o atributo DataAutoDivider, tá? Com seu valor true a ser atribuído ao contender da lista, ou seja, ao UL ou ao OL, né? No caso de lista não ordenada e ordenada, respectivamente, tá? Nesse caso, então, vamos criar mais uma lista aqui. Vamos criar, a princípio, uma UL, tá? Já vamos colocar o atributo DataRole do tipo ListView E vamos também dar o DataInsert com o valor true, tá? E os itens dessa lista, vamos colocar aqui 10 itens, ok? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar 10 nomes de pessoas, tá? Vocês também podem, fazendo de vocês aí a vontade, colocar 10 nomes de pessoas aí Que ele vai funcionar perfeitamente, tá? Então, perceba que eu coloquei aqui 10 itens nessa minha lista E dentro da minha UL, né? Onde tem o DataRoleListView e o DataInsertTrue Eu vou colocar o atributo DataAutoDividers com o valor true, né? Perceba que agora, quando eu salvo e atualizo Eu tenho a minha lista aqui, separada por ordem alfabética, né? Então, a letra A Ana e Amanda B Bruno e Brenda J J Júlio e Juliana E assim vai, né? Perceba que é um Um it get bem bacana pra gente trabalhar, né? Por exemplo, você quer fazer um catálogo ali de empresas Ou você quer fazer um catálogo ali de endereços Você já consegue fazer a separação dele aí Com os rótulos da lista em ordem alfabética, né? Se eu, por exemplo, mudasse aqui o Amanda Perceba o que iria acontecer Por exemplo, mudei o Amanda Joguei o Amanda lá pra baixo, né? Separei ela da Ana Quando eu salvar e atualizar Ele vai rotular a Amanda lá embaixo, tá? Então, ó Ele rotulou a Ana aqui em cima E rotulou o A da Amanda lá embaixo, tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado só com isso, ok? Quando, por exemplo, esses itens estiverem vindo de um banco de dados É interessante que você use aí um order by no nome, né? De forma crescente, tá? Pra que ele já entre dentro da sua aplicação em ordem alfabética Porque daí o resto, separar o que é A, o que é B, o que é C e o que é D O framework faz automático, tá? Ele só não vai fazer se os nomes estiverem bagunçados, ok? Então, gente, essa é a primeira parte da nossa aula sobre as listas, tá? Onde nós aprendemos aí a fazer alguns tipos de listas Listas comuns, a lista com rótulo personalizado e com rótulo automático E na próxima aula nós vamos continuar a falar um pouco mais sobre as listas Aí nós vamos entender um pouco sobre as listas aninhadas Vamos aprender também a criar listas expansíveis E outras variedades de listas aí que nós podemos usar dentro de jQuery Mobile, tá? Eu não quis estender muito a aula Até porque fica cansativo, fica difícil pra vocês pegarem todo o conteúdo, tá? Então vamos separar essa aula de lista aí Seja em duas, três aulas, não sei ainda Porque tem bastante conteúdo pra gente mostrar sobre as listas, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, lembra de curtir, compartilhar com seus amigos E se inscrever aqui no canal caso você não for inscrito, tá? E fica aqui o meu forte abraço pra todo mundo E até a próxima!